Olá meus irmãos, pastor Rafael Barbosa Nascimento com você, eu vim te deixar uma palavra de Deus para a sua vida. Antes, eu te convido para você inscrever-se nesse canal, deixe seu like aí e compartilhe com mais alguém. Salmos capítulo 4, verso 6 diz assim, Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Na vida existem vários caminhos que o homem deve escolher. Um caminho deve ser escolhido e deve ser escolhido certo. A Bíblia fala que há caminhos para o homem que parece bem, mas o seu final é de morte. Muitas pessoas escolhem caminhos ruins, caminhos de morte, geralmente esses caminhos são caminhos escuros. E quem anda no escuro está condicionado a morrer, quem anda no escuro está condicionado a cair. Mas quem anda na luz está condicionado a alcançar os seus objetivos. Então surge uma pergunta, qual caminho devo te tomar? Qual é o caminho que você deve tomar? Muitas pessoas hoje estão perguntando assim, para onde devo ir, o que devo fazer, em quem devo acreditar? Será que vou para a direita? Será que vou para a esquerda? Será que eu volto para trás? A resposta é, o caminho que você deve tomar, primeiramente, deve ser um caminho que tenha luz e te leve ao pleno conhecimento da verdade. O texto aqui está perguntando, as pessoas estão perguntando, quem nos mostrará o caminho do bem? Quem nos mostrará? Ou seja, as pessoas estão querendo saber aonde fica esse endereço. Todo caminho tem um endereço. Como se chama esse endereço? Que caminho é esse? Esse caminho se chama Jesus. O texto do caminho da verdade se chama Jesus. Jesus disse em João 14,6 Eu sou o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho que te conduz a verdade e a vida. Esse caminho precisa ter luz. Eu te disse antes, esse caminho não pode ser escuro. Observe que eles estão dizendo aqui, o salmista está dizendo no verso 6 Senhor, exalta-te sobre nós a luz do teu rosto. Há uma luz no rosto de Jesus. O evangelista João fala isso lá em Apocalipse, que quando ele olhou para o rosto de Jesus, o rosto de Jesus brilhava como o sol na sua força. A luz fala de claridade, a luz fala de trazer as coisas às claras e expulsar as trevas. Por isso que o verdadeiro caminho se chama Jesus. Ele disse, eu sou a luz do mundo. A palavra de Deus é a luz que ilumina o teu caminho. E esta palavra é o próprio Senhor, o próprio Jesus que ilumina a sua vida, que ilumina o seu caminho. Se você está vivendo uma vida em trevas, se você está vivendo uma vida de escuridão, você precisa se aproximar mais de Jesus e olhar para Jesus. Quando Jesus olhar para você, quando você olhar para Jesus, a sua vida vai começar a ter claridade. As trevas vão se dissipar e a luz vai voltar a brilhar na sua vida. Aproxime-se de Jesus, porque ele disse, eu sou a luz do mundo. Aquele que andará em mim, jamais andará em trevas. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.